Como é que nós lavamos os hábitos? Os hábitos de vestir, os hábitos de comer, os hábitos de pensar, os hábitos de ser. Hoje nós estamos começando o capítulo 4 desse livro, o trabalho que ele fez, ele queria escrever 100 capítulos. Morreu antes, não conseguiu terminar, mas os livros, os textos dele foram traduzidos, foram compilados e hoje esse Gudo Nishijima, que é um grande estudioso de mestre do bem, junto com o Shodokross, eles resolveram fazer juntos a tradução de todo esse trabalho chamado Shobogenzo, olho tesouro do verdadeiro Dharma, olho correto, né? Olho onde é guardada a verdade, olhar a ótica onde o sagrado está preservado. Esse é o nome do livro que ele deu, que é a frase de Buda, a frase de Buda quando faz a primeira transmissão, quando reconhece, entre seus discípulos, entre seus discípulos, aquele que entendeu, e que ele diz, eu possuo o olho Shobogenzo, o olho correto, Shobo, o Dharma correto, a ótica que protege o Dharma correto, e a maravilhosa mente de nirvana, a mente de paz, de tranquilidade, de sabedoria, e transmito a você, Macacachorra. E assim essa transmissão tem sido passada de geração a geração, de pessoa a pessoa, e chega até mim, através de meu mestre, Zenghete Suiganda, e o Shorzenji. E aqui estamos, Gudo Nishijima e Shodokross tiveram esse trabalho de fazer toda essa tradução do Shobogenzo, e eles fizeram em quatro livros, e esse é o quarto volume, e esse quarto volume começa com o seguinte texto, capítulo 73, Sanjushiti, Bon Bodai Bumpo, Sanjushiti, 37, 37 espécies, Bodai é a palavra sânscrita de iluminação, de despertar, que significa a verdade, e Bumpo elementos ou métodos, 37 elementos da verdade. Há duas escolas fundamentais no Budismo, uma que se chama Hinayana, que quer dizer o pequeno veículo, e outra que se chama Mahayana, grande veículo. Esses 37 métodos pertencem à Escola Hinayana, porque são discutidos no Abhidharma Mahavibasa Sastra, que é um dos primeiros sutras da Hinayana. No Japão, especialmente entre os mestres do Budismo Mahayana, é muito raro que os monges discutam esses ensinamentos, mas mestre Dogen tem seus próprios pontos de vista sobre Mahayana e Hinayana. De acordo com ele, existe apenas um Budismo que Gautama Buda ensinou. É como se a gente ficasse brigando entre os cristãos, vamos dizer assim, entre católicos e protestantes, dizendo quem é melhor, quem tem o ensinamento melhor. E Dogen Zengi Samar vem e diz assim, gente, nós somos todos da mesma origem, a nossa raiz é a mesma, não vamos brigar por peculiaridades momentâneas. Dogen Zengi Samar, existe apenas um Budismo que Gautama Buda ensinou, que as várias distinções entre Mahayana e Hinayana são reflexões de épocas diferentes e culturas diferentes, nas quais as duas escolas de Budismo foram ensinadas, e ele recusava fazer discriminações entre as duas correntezas. Neste capítulo, o mestre Dogen explica os 37 elementos da verdade, onde não há divisões entre Hinayana e Mahayana, mas que são baseados na prática do Zazen, sentar-se em Zen. A realidade do Buda eterno está presente, é a ensinamento, a prática e a experiência de 37 elementos do despertar. O emaranhado de acender e descender, através da sua classificação, é apenas o estado emaranhado da realidade, que nós chamamos os Budas, o qual nós chamamos os ancestrais. Há quatro níveis de plena atenção. A primeira é a reflexão que o corpo não é puro. O segundo é a reflexão que sentir é sofrer. E o terceiro é a reflexão que a mente não tem constância. E o quarto é a reflexão que todos os darmos, tudo que existe, não tem um eu fixo e permanente. E ele vai explicar agora, né? A reflexão que o corpo não é puro. Esse saco de pele individual que é chamado de corpo no momento presente, é todo o universo nas dez direções. Porque o corpo real é o reflexo de que o corpo não é puro, surge no caminho da ação vívida. E não é apenas por ter surgido que a reflexão se torna impossível. É como se o corpo não existisse. A ação em si mesma seria impossível. O ato de pregar seria impossível. O ato de refletir seria impossível. Mas a realização da reflexão realizada já está presente. Lembre-se que esse estado realizado é o vívido surgir. O que tem sido chamado de reflexão realizada são as ações diárias. É varrer o chão, varrer o quintal. Hoje eu varri o quintal, hoje e outro é gostoso. Porque nós varremos o chão. Nós não nos preocupamos qual é o número das luas. Quando nós varremos o chão e varremos as casas, nós sabemos que apenas a segunda lua, a toda a terra, é assim como é. Refletir no corpo é o corpo em reflexão. Não significa que através da reflexão do corpo alguma coisa mais seja refletida. Reflexão em si mesma. É este exato momento assim como é. É o superlativo que chega. Quando a reflexão do corpo é realizada, a reflexão mental não precisa ser procurada. Não precisa ser realizada. É o samadhi do diamante. Surangama samadhi. Ambos os quais são a reflexão do corpo. Não é puro. Em geral, o princípio de ver a estrela brilhante no meio da noite é expresso pela reflexão que o corpo não é puro. Não é uma questão de pureza relativa e impureza. O corpo atual não é puro. O corpo real não é puro. Ao aprender na prática desta forma, quando os demônios se tornam Budas utilizam o demônio da perda do demônio e se tornam Budas. Quando Buda se torna Buda, utilizam Buda para o objetivo de Buda e para se tornar Buda. Quando os seres humanos se tornam Buda, utilizam o ser humano para regular o ser humano e se tornar Buda. Nós deveríamos investigar a verdade, que existe um caminho na utilização. É como método de lavar um hábito. Por exemplo, a água fica suja pelo hábito e o hábito é permeado pela água. Quer nós usemos água ou carreguemos ao lavar ou mudemos essa água e continuemos lavando, nós ainda estamos usando água e ainda estamos lavando o hábito. Ao lavá-lo de uma vez ou lavá-lo duas vezes e pode não parecer limpo, não vacile. Quando toda a água é usada, nós podemos pegar mais água e quando o manto, o hábito estiver limpo, nós continuamos lavando o hábito, porque a água, nós usamos várias espécies de água. Todas as águas que são adequadas para lavar o hábito. Nós podemos investigar a verdade, que quando a água é impura, nós sabemos que pode haver peixe. Mas pelos hábitos, todas as sortes de hábitos precisam ser lavados. E são esforços como estes. A realidade de lavar o hábito é realizada. E ao mesmo tempo nós vemos pureza aqui. O ponto é que permeia o hábito com água, não é necessariamente o objetivo original. E sujar a água com o manto, com o hábito, não é o objetivo original. É usando a água suja para lavar o hábito, que o objetivo original de lavar o hábito existe. Também há métodos de lavar o hábito, métodos de lavar as coisas. Pode-se usar fogo, vento, a terra, a água e o espaço. E há métodos de lavar e de limpar a terra, a água, o fogo, o vento e o espaço. Usando terra, a água, o fogo, o vento e o espaço. O ponto principal dessa reflexão, de que o corpo não é puro, é assim. E é baseado nisso que a totalidade do corpo, a totalidade da reflexão, a totalidade de não ser puro, são apenas o manto com o qual a mãe dá nascimento. Se esse manto não for um manto com o qual a mãe deu nascimento, budas ancestrais nunca usariam. Como que Sanavassana seria o único? Nós deveríamos cuidadosamente aplicar nossas mentes nesta verdade, aprendendo na prática e perfeitamente realizando isto. Hoje nós vamos parar por aqui. Como eu digo para vocês, Dogenze de Samai é um filósofo, ele é um místico realista. Veja que jogo interessante de palavras que ele faz. Como é que nós lavamos os hábitos? Os hábitos de vestir, os hábitos de comer, os hábitos de pensar, os hábitos de ser. De oratura, nos ensinamentos e na visão de mestre Dogenze de Samai, dos ensinamentos de Buda, porque ela é única. Ela não é semelhante às outras, não é semelhante aos outros mestres. E por isso é interessante conhecê-lo. Não porque você precise mudar de religião, não porque você precise mudar de professor, mas porque é interessante saber o que a mente humana pode pensar e como que nós, seres humanos, podemos refletir sobre a verdade e o caminho. É por isso que há tantas tradições espirituais e todas elas têm pontos em comum. Místicos de todas as tradições se reconhecem e se cumprimentam. Como teve recentemente passado de novo o encontro de sua Santidade Dalai Lama com o Bispo Tutu, que morreu há pouco tempo. Dois amigos rindo e conversando. Um não queria impor a sua verdade ao outro, mas reconhecendo-se um no outro como manifestações do sagrado. Isso se chama interreligiosidade. Intrarreligiosidade. Nós podemos transitar um pela religião do outro, sem que sejamos maculados, sem que sejamos poluídos. Pelo contrário, nós nos purificamos ao encontrar linguagens diferentes que todas apontam para o mesmo caminho. Somos corresponsáveis pela vida que vivemos. Vamos fazer dela excelente? E assim eu me despeço de vocês nessa noite. Apenas algumas palavras, porque muitas palavras acabam nos confundindo. Quanto temos menos palavras, nós temos mais possibilidade de nos aprofundar na reflexão. O corpo é impuro? Que corpo é esse que nós estamos falando? Que hábitos são esses que nós devemos lavar? Quando nós lavamos o hábito, a água fica suja daquilo que estava poluindo o nosso hábito? E quantas vezes temos que trocar as águas até que elas saiam transparentes, como se nunca tivessem nenhuma sujeira? Isso é lavar. Lavar os hábitos. Os hábitos das roupas e os hábitos mentais. Os hábitos da fala, do pensamento. É interessante. Esse Dogen Zegi Samar faz muito isso durante toda a sua obra. Quando você pensa que ele está falando, ele está dando uma outra entonação e você vê que é uma possibilidade imensa. Isso só gênios fazem, sabe? Só Einstein fazia. Essa capacidade de conectar uma coisa com outra que parece não estar conectada. e você perceber que tudo está interligado e que não existe nada fora da natureza poda. Tenha uma excelente noite. Tchau, 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 tchau O que é isso?